Fala a verdade, você conhece alguém que é chato? Você conhece alguém que gostaria de ser mais simpática? Uma pessoa que gostaria de ser mais carismática, mais sociável? Conhece? Conhece essa pessoa bem intimamente? Pois é, nesse episódio de hoje eu vou contar pra você técnicas da psicologia pra te ajudar a ser uma pessoa mais simpática. Seja bem vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento e nós vamos falar de um tema que bombou no canal do YouTube inclusive se você gosta de desenvolvimento pessoal se você gosta de melhorar sua autoestima se você busca melhorar os seus relacionamentos o canal do YouTube Gislene Esquerda Oficial é o lugar certo pra você. Você pode se inscrever no link que está aqui na descrição desse episódio se inscreveu, clica no sininho porque daí o próprio YouTube vai te avisar que tem vídeo novo no ar e se de repente você é aquele tipo de pessoa que prefere mais ouvir do que assistir eu vou deixar também na descrição os links dos podcasts pra você tem tanto pra versão do iPhone quanto pra versão Android mas vamos ao tema que interessa e que bombou no canal do YouTube como ser mais simpático quando uma pessoa é mais simpática a carreira dela vai pra frente quando uma pessoa é mais simpática os relacionamentos dela são muito melhores e a vida dela como um todo que a autoestima dela fica aí elevada inclusive me conta aqui se eu te desse o termômetro da simpatia e da antipatia vamos pensar que quanto mais elevada a temperatura igual um termômetro mesmo quanto mais elevado o número mais simpático você é quanto mais negativo mais antipático você é e daí? se eu te desse o termômetro da simpatia hoje você estaria simpático, neutro, não cheira e não fede ou antipático? já coloca aí pra mim nos comentários que eu quero saber num dos episódios passados eu dei 4 dicas pra você ser uma pessoa mais simpática e eu tive vários pedidos pra vir a parte 2 desse vídeo então hoje mais do que dar 4 dicas eu vou te dar 6 passos pra você ser uma pessoa muito mais simpática passo número 1 demonstre interesse genuíno pelas pessoas ao seu redor quando você estiver conversando com alguém faça perguntas, olhe, tenha uma postura adequada pra você demonstrar que você verdadeiramente está interessado no que aquela pessoa tem pra te dizer quando você demonstra esse interesse genuíno o seu nível de simpatia vai lá em cima então, quando você estiver conversando com alguém nada de ficar no celular ou nada de ficar olhando assim no caminho, pro lugar qualquer olhe pra pessoa, estabeleça conexão com essa pessoa ah, e nada de mudar de assunto quando ela estiver falando de alguma outra coisa porque isso é muito chato passo número 2 busque algo pra elogiar essa pessoa meu Deus olha, eu tenho um curso online que chama minha melhor versão como é que você ativa a sua melhor versão pra melhorar muito os seus relacionamentos pessoais e profissionais mas aqui eu já quero te dar uma dica porque lá eu falo um monte sobre elogio tem palestra específica sobre como elogiar mas meu Deus elogiar o outro verdadeiramente é pra ser falso nada de aquele elogio falso tipo a pessoa está sabe horrorosa e você fala nossa como você está linda hoje não elogio verdadeiro mas busque algo pra elogiar a pessoa sabe assim faça um um scanner tipo aquele filminho sabe como é que chama tem um robô que o tchuchuchuchuchu faz um scanner sabe qual é hello i am Baymax your personal healthcare companion i was alerted to the need for medical attention when you said Pois é, faça um escaneamento ali da pessoa, busque algo pra você elogiar e elogie. Elogie, mas como é que eu elogio? Qual é o jeito certo? Se você quiser saber mais sobre isso, clica no link que tá aí na descrição pra você saber como elogiar. Inclusive como participar do curso Minha Melhor Versão. Mas vamos agora para o passo número 3. Fale do que é importante para o outro. Não o que é importante pra você. Calma, eu não tô dizendo pra você se anular, pra você nunca falar sua opinião. Não é isso. Inclusive isso mata os relacionamentos. Só que tem aquele tipo de pessoa que é chata mesmo, que só fala do que é interessante pra ela. Só fala das coisas dela, da viagem dela, do trabalho dela, da roupa dela. No meio de um assunto ela sempre tem algo pra falar dela. Isso é chato. Fale do que é importante pro outro. Fale daquilo que o outro tem interesse em falar. E não só naquilo que você tem interesse em falar. Inclusive outro dia mesmo eu dei uma dica uau exatamente sobre isso lá no meu Instagram. Você não me segue no Instagram não? Vou deixar aqui o link pra você. No Insta eu dou dica de um minuto pra você ter um efeito uau na sua vida. Passo número 4. Deixe o seu lado crítico de lado. Ou melhor, fora da conversa. Opa, volta aqui com o lado legal. Tem gente que tudo critica, tudo reclama, tudo tem um lado negativo. Sabe assim, meu Deus, é muito chato. Não, não. Deixe o seu lado crítico do lado. Se a pessoa tá falando algo e você não concorda, você não precisa falar. Ah, eu não concordo com o que você tá falando. Mano, calma, ouça primeiro, deixa a pessoa falar. Se ela perguntar a sua opinião, você expõe. Senão de repente você nem expõe, já que é algo tão avesso ao que ela pensa. Porque se você vier sempre com esse lado crítico, olha, o seu nível de simpatia vai lá pra baixo. Agora o seu nível de antipatia vai explodir. Passo número 5. Deixe o seu ego fora da conversa. Fora mesmo. Porque eu sou uma pessoa maravilhosa, porque eu sou deslumbrante, porque eu sou chique, porque eu sou puta, porque eu... Tá, 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 eu sei que você é tudo isso, mas assim, não precisa ficar se exibindo aí. Porque esse é um péssimo comportamento. Você pode ser tudo isso, mas não precisa ficar falando, entendeu? Não precisa ficar falando, falando, falando. No fundo, no fundo, eu só passo em insegurança. Tipo, a pessoa que quer se mostrar muito, sabe, a dona da juba, assim. Ah, no fundo, no fundo, ela não é nada daquilo. Insegurança alta. Não quer passar insegurança alta e muito menos arrogância, deixa o seu ego fora dessa. Passo número 6. Não pegue o bom de andando. Tem gente que o outro tá lá conversando com alguém, que chega na conversa, sabe assim, sem nem saber sobre o que o pessoal tá falando e ela quer se intrometer na conversa. Não tô dizendo que você não possa entrar numa conversa depois que ela já começou. Você pode. Mas assim, primeiro, ouve, observa, pra depois você começar a dar pitaco ou até mesmo a fazer perguntas. Porque pegar o bom de andando não eleva o seu nível de simpatia. Só diminui. E aí, me conta, qual desses seis passos você vai colocar em ação agora? E eu já te desafio, ó, deixar um like aqui, um elogio bonito pra esse conteúdo, pra ajudar esse conteúdo a atingir mais e mais e mais pessoas. E me conta, contribuiu? Deixa aí nos comentários, hashtag contribuiu. Esse canal é seu. É você quem manda aqui, então deixa também os seus pedidos do que é que você gostaria que eu falasse nos próximos episódios. Do mais. Um beijo. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.